Trânsito parado em Porto Seguro por causa dos macacos. Vai embora, vai! Passa! Vai embora! Pelo... É! A gente já brinca, pode! Solta, pô! Solta o outro, solta o outro, solta o outro! Ele não machina, vai! Vai que é dois bandos, por isso! É dois bandos, obrigada! É! Cuidado aí, a mão aí, ó! Cuidado! Briga de gangue aqui em Porto Seguro! Olha lá! A perseguição aí! É briga de gangue! É briga de gangue! Agora o que eu vou deixar parar, cara? Vou fazer foto! Olha lá! Tem, tem aí! Ei, corre! Olha! Vem, ele volta! Não, não! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai!